E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos do dia 17 de outubro de 2024, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá. Começando aqui pelo jogo do Corinthians contra Atlético Paranaense, nessa partida aí o Corinthians tem uma partida importantíssima contra o rebaixamento, né? Jogo de vida ou morte, jogo que vale seis pontos, ele puxa aqui a tabela de classificação, nós vamos ver até o Atlético Paranaense bem próximo da zona, inclusive com dois jogos a menos, então se o Corinthians vencer ele se distancia da zona e também, como é a briga direta, acaba trazendo o Atlético Paranaense mais para baixo. O Corinthians tem que vencer, independente, mas tem jogo contra o Flamengo depois, pela Copa do Brasil, mas esse aqui é ainda mais importante ainda, para vocês terem noção, o treinador já colocou um time mexido já no jogo de ida contra o Flamengo, então tudo indica que no jogo de volta ele talvez coloque o time titular, mas esse vai de titular também, por isso que eu acredito aqui na vitória do Corinthians e eu gosto dessa cotação, no meu ponto de vista vai cair até se aproximar do jogo. Depois nós vamos para o clássico, né? Flamengo e Fluminense. Aí sim o Flamengo numa situação um pouco mais confortável no Campeonato Brasileiro da Série A, já nem pensando mais no título no meu ponto de vista, até porque está muito próximo ali na Copa do Brasil, né? Está na semifinal, então muito próximo da final com um ponto a mais, então acredito que o Flamengo vai focar no jogo contra, eita, está chegando mensagem aqui, ó. Acredito que o Flamengo vai focar no jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil e o Fluminense está numa situação mais delicada, está lutando contra o rebaixamento, né? Por isso que eu acredito aqui numa dupla chance do Fluminense, né? Fluminense mesmo jogando fora de casa, que é o mesmo os dormínios ali, o Maracanã, os dois times jogam, né? Eu acredito na dupla chance do Fluminense, visto que é um clássico, visto que o Flamengo tem um jogo importante pela Copa do Brasil, e visto que o Fluminense precisa dar vitória, precisa pontuar para escapar do rebaixamento. Então dupla chance do Fluminense é a minha dica que eu deixo para vocês. E por último, não menos importante, vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro, todos os três jogos acontecem no mesmo horário, né? Que curioso. América Mineiro contra Goiás. Puxa aqui a tabela de classificação, o América deu umas vaciladas e acabou descendo, e o esporte subiu bastante. Eu acredito assim, ó, que quatro equipes sobem para a Série A do Campeonato Brasileiro. E quais são essas quatro? Santos, Novo Horizontino, esporte. E aí depois nós temos uma situação aqui, ó, com Mirassol, Vila Nova, Ceará e América Mineiro. Eu acho que o Curitiba corre por fora porque está com quatro pontos de diferença do América. Já está um pouco mais distante. Dentre essas quatro equipes que estão brigando por uma vaga, porque no meu ponto de vista, Santos, Novo Horizontino e esporte sobem, quem tem mais chance de subir é o América Mineiro. É uma equipe que joga muito bem dentro de casa, tem um bom elenco, né? Tem um bom treinador também. Então acredito aí que nessa partida o América Mineiro vença o Goiás, joga dentro de casa e se aproxime ainda mais do acesso. Eu gosto dessa cotação do América e eu acredito que ele vence. Então esses são os palpites que eu deixo para vocês nesse dia 17 de outubro de 2024. Me segue lá no Instagram, eu vou assistir esse jogo, nem falei, né? Eu dei o palpite para vocês. Eu vou estar no estádio nesse jogo do Corinthians para acompanhar essa aposta. E lá no WhatsApp eu compartilho muita dica para vocês, no Telegram também, entra lá. Se ainda não tem conta na aposta ganha, abre aí para você pegar o bônus primeiro da aposta e também apostar com as melhores horas, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aqui do canal.